E olha só, nós falamos sobre esse assunto ontem durante uma entrevista com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie, Josimar Condenossos. Vamos ver agora o que ele falou sobre a possibilidade de queda nos juros. E a ata do Copom que foi divulgada hoje atrelou a queda dos juros justamente à inflação. Você acredita que em agosto essa redução da Selic finalmente deva acontecer? Olha, é provável que vá reduzir, mas a redução vai ser muito pequena, que praticamente ninguém vai sentir, vai ser 0,25. Então, provavelmente, a gente vai sair de 3,75 para 3,5. Não vai ser nenhum refresco. Se acontecer, vai ser uma sinalização. Mas também se não acontecer, não é o fim do mundo. O Banco Central está esperando o momento certo para começar a queda de modo mais consistente. Talvez esperar pode ser melhor para ele aumentar a velocidade da queda. Então, vamos aguardar. E, professor, nesse momento que ainda é de incerteza, qual é a orientação que você dá para o consumidor? Principalmente aquelas pessoas que estão aí pretendendo fazer algum financiamento ou tomar empréstimos. Olha, mesmo com a queda da Selic, se vier em agosto, as taxas de juros para tomada de crédito ainda estarão muito altas. Então, se for possível, postegar essa compra e, eventualmente, começar uma poupança para poder tomar menos empréstimo no futuro. Então, uma parte você já vai poupando para facilitar a aquisição de algum bem ou imóvel no futuro. Porque a taxa de juros para o tomador final ainda, infelizmente, no Brasil é muito salgada. E os efeitos desses juros altos estão sendo sentidos no dia a dia das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a porcentagem de famílias com dívidas a vencer já alcança 78,3% e se mantém nesse patamar pelo menos há quatro meses consecutivos.